Fala galera, tudo bem com vocês? Olha só quem que eu encontrei galera, eu encontrei o Glitch! Sim galera, e ele vai usar pessoal, ele vai usar a armadura, olha lá que legal, mal posso esperar pela próxima atualização Assustador, olha lá, isso é claro né, é o Halloween galera E nós vamos ver nesse vídeo, eu gravei de última hora mano, entrei no servidor, nem esperava Gravei ali mano, liguei o gravador naquele bique, naquele clima, naquela rapidez total E encontrei galera, o poderoso Glitch! Então ele fala Assustador em breve, é uma referência à atualização de Halloween né galera Então assim, eu acho que esse Glitch aí não é o Admin com I, porque se ele tá aí, então faz muito sentido Então vamos lá, esse Admin com I também é outro mistério Todo mundo deixa o like e se inscreva no canal, ativa o sininho Pra não perder notificações galera, de lives bombas e conteúdos bombas de Halloween aqui no canal Sobra Não Joga Vai chegar o momento galera, olha lá, vamos apostar uma corrida de vassouras Eu provoquei o Glitch pra correr comigo galera, a vassoura tá ligado? Eu provoquei e ele vai aceitar a provocação, e aí nós vamos ver Olha só, a vassoura pessoal, dá pra ver? Olha, saiu voando, eu saí voando atrás, olha que legal mano, olha que legal A vassoura galera, ela me parece que não tem uma velocidade maior, ou tipo um poder maior Não, me parece que o poder dela é igual, o que muda é o design né O design dessa armadura realmente é muito bonito né galera, eu acho que, eu já quero muito essa armadura Essa armadura não, essa vassoura né Bom, então nitidamente já dá pra ver né, aí dá pra perceber que essa vassoura não tem uma velocidade maior Mas você conseguiu ver essa vassoura aí funcionando né galera Eu achei incrível galera, achei incrível, se você gostou dessa vassoura mano Você deixa o like, comenta aí galera, comenta aí né Pô, essa vassoura é a mais legal ou não é galera? Eu achava que ela teria uma velocidade maior, mas deu pra perceber ali na corrida que não é bem assim né Eu vou mostrar um outro vídeo que eu gravei numa outra parte, que ele chega lá naquela caveira que tá lá embaixo do morro Tão vendo aí ó, ele fala aqui, olha só, aqui, beleza, ali ele revela um pequeno spoiler tá Assustador, mano, ali assustador, poderoso, olha isso então hein, olha isso, vou até tocar de novo Merece hein, ali naquela caveira ele fala aqui né, não sei o que, poderoso Vai acontecer alguma coisa onde tá aquela caveira e aquela vela galera Alguma coisa vai aparecer ali, não é só da caverna ali do Halloween não galera Vai acontecer alguma coisa muito sinistra mano, muito sinistra Legal né? Então todo mundo deixa o like, se inscreva no canal, ativa o sininho E bora que bora, espero que vocês tenham gostado de ver o Glitch voando de uma maneira especial com a nova vassoura E dizendo que algo assustador em breve chegará Não perca nossas lives plantão de Halloween, ativa o sininho Tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri